Olá, crianças! Como vocês estão? Tudo bem? Vamos para mais uma aula, a aula do dia 14 de julho de 2020, terça-feira. Vamos lá? Na aula de hoje, nós vamos usar o nosso livro didático. Vocês vão abrir na página 150 e na 151. Então, vocês vão colocar a data nas duas páginas, ok? Lá nesta página está dizendo assim, vamos brincar com o jogo da memória dos personagens? Para vocês brincarem com o jogo da memória, vocês vão ter que destacar duas páginas que estão lá no fim do livro de vocês. A página 239 e a 241, ó. Lá no final do livro, vocês vão tirar essas duas páginas, ok? Depois de tirar, vocês vão destacar as figurinhas com os personagens e o nome de cada história, combinado? Feito isso, vocês podem brincar com a família de vocês com o jogo da memória. Então, lá no jogo da memória tem a imagem da história e o nome da história. Então, Três Porquinhos, a escrita Três Porquinhos, Branca de Neve, a escrita Branca de Neve, a escrita João e Maria, o desenho do João e Maria, a Cinderela, o desenho da Cinderela, o desenho do Peter Pan. E na outra página, a escrita da história do Peter Pan, o desenho do Aladim e a escrita do nome da história do Aladim. Então, o jogo da memória é o seguinte, se você virou o desenho, você precisa encontrar o nome daquela história. Se você virou o nome da história, vocês podem pedir ajuda para o adulto na leitura, tá? Vocês precisam encontrar o desenho daquela história, combinado? Depois que vocês brincaram, vocês vão escrever o nome de cada história aqui no nosso livro. Então, na Branca de Neve, vocês vão escrever Branca de Neve, vocês podem encontrar a cartinha que está escrito Branca de Neve e copiar aqui neste espaço. Agora, e este desenho aqui, pertence a que história? João e Maria, então vocês vão encontrar a carta que está escrito João e Maria e escrever João e Maria. A próxima ilustração, esta é a Cinderela. Encontrem, então, a cartinha que está com a escrita Cinderela e copiem o nome aqui no espaço. E aqui, esta figura representa qual história? Os Três Parquinhos. Encontrem a cartinha e escrevam o nome da história. Os Três Parquinhos. O de baixo, o Aladim. Vocês vão encontrar a cartinha com a escrita Aladim e vão escrever aqui na frente do Aladim. E, por último, o Peter Pan. Esse é o desenho. Vocês vão encontrar a cartinha da escrita e vão escrever o nome do Peter Pan. Então, lembrando que esta escrita é uma escrita cópia, ok? Quando vocês terminarem estas duas páginas, nós vamos para a próxima. Lá na 152. Vocês também vão colocar a data. Olha o que está dizendo. Cada livro é diferente, não é mesmo? Sim, nós já não conversamos um pouco sobre isso. Cada livro pode nos ensinar alguma coisa. Pode ser algum tipo de leitura. Não existem só livros de contos de fada. Não existem só leituras de receita. Existem várias leituras. Então, vamos conhecer um pouco sobre estas leituras? Começamos pela receita. Uma leitura de receita. A receita é um texto que tem a função de ensinar alguém a preparar um alimento. É comum que venha dividido entre ingredientes e modo de preparo. Outro tipo. Lenda. A lenda é um tipo de narrativa passada de geração para geração. É algo cultural. E contada como se fosse verdade. Essa lenda é contada como se realmente tivesse acontecido aquilo. Mas, na verdade, a gente sabe que não aconteceu. Lembra? A lenda do Saci, da Cuca, do Curupira. Lembram dessas histórias? Lá do folclore? Nós temos as fábulas. Nós acabamos de aprender há poucos dias. A fábula é uma narrativa curta que traz a reflexão de valores humanos. E a história sempre é narrada por personagens que são animais que imitam o comportamento humano. Os contos de fada. O conto de fada é uma história fictícia. Ou seja, que realmente nunca aconteceu. Que traz elementos ou criaturas mágicas. É comum o uso de príncipes e princesas. A carta. A carta envolve um remetente ou um destinatário. Então, a carta alguém escreve para outra pessoa. Então, alguém vai escrever para outra pessoa receber. É costume colocar a data e iniciar com uma saudação. O assunto é livre. Pois, geralmente, depende do que você deseja comunicar. Agora, voltando para o nosso livro. Olha lá. Que história você acredita que este livro pode trazer? Converse com seus colegas. Vamos conversar agora aqui. Eu e vocês. Aqui nós temos a capa de um livro. Certo? Olhando para a ilustração deste livro. O que vocês acham que este livro vai ensinar? Será que ele vai contar lenda? Será que é um conto de fada? Será que é uma fábula? Será que é uma carta? Será que são poemas? Ou o que será que ele pode nos ensinar? Hum... Eu acho que este livro vai nos ensinar receitas. Não é mesmo? Como que vocês conseguiram perceber que este livro vai nos ensinar receitas? Devido à ilustração, não é mesmo? Mas agora, se a tia Letícia ler para vocês, aí vocês vão ter certeza. Porque olha o nome do livro. O livro de receitas do menino maluquinho. Então, pela ilustração, a gente viu que ele está dentro de uma cozinha. Ele está usando a vental. Ele está segurando utensílios de cozinha. Então, isso quer nos dizer que ele vai ensinar a cozinhar. Não é mesmo? Então, com o lápis grafite, olha aqui. Vocês vão fazer um X no quadradinho que tem a palavra receitas. Ó, façam um X. Combinado? Vocês descobriram que, então, é um livro sobre receitas. Agora, lá na página 153, nós vamos fazer o seguinte. Que tal fazermos uma receita? Vamos conhecer, então, como é a estrutura de um texto de receitas. A gente não acabou de ver lá que ele vem com ingredientes e modos de preparo? Então, olha lá. O texto começa assim. Ingredientes. Um pacote de gelatina. Sabor escolhido por vocês. Uma lata de leite condensado. Uma lata de creme de leite. Depois, modo de preparo. Prepare a gelatina seguindo as instruções da embalagem e deixe esfriar. Bata no liquidificador a gelatina, o leite condensado e o creme de leite sem o soro. Despeje em uma forma e leve à geladeira até que fique consistente. Então, vocês viram que o texto que está ensinando uma receita, primeiro ele vai falar os ingredientes que a gente vai usar na receita e depois o modo de preparo, como nós vamos fazer essa receita, ok? Agora, a tia Letícia vai mostrar o vídeo. Que receita será que é essa que vai gelatina, leite condensado, creme de leite? Vamos descobrir juntos? Então, vamos lá. Olá, crianças! Hoje, a tia Jéssica, a tia Letícia, a tia Kelly e a tia Taísa viemos ensinar para vocês uma receita deliciosa. Lá na página 153 do curso do livro, nós vamos aprender a receita do pudim de gelatina. Hum, tia Letícia, eu adoro! Vamos conhecer os ingredientes? Nessa receita, nós vamos usar um liquidificador, gelatina, que é, para o preparo da gelatina, vocês vão usar 250 ml de água gelada e 250 ml de água quente, um leite condensado e um creme de leite. Quem for alérgico, pode usar sem lactose, tá bom? A margarina e uma forma. A margarina vai ser para untar a forma. Lembrando que, para o preparo da gelatina, vocês vão pedir ajuda para o pai ou para a mãe, combinado? Porque tem que pôr lá no fogo para acorrer a água. Então, vamos lá. Vamos começar? Vamos! 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 Agora, nós vamos misturar lá na água fria. E pronto! Agora, a tia Kelly vai colocar primeiro o leite condensado. Eu posso vascar depois, tia Kelly? Pode. Agora, o creme de leite. Nossa, que delícia que vai ficar! Agora, a gente pode colocar a gelatina. A medida da gelatina. Olha a mistura! Que lindo que está ficando. Agora, a tia Jéssica vai ligar o liquidificador e bater até misturar tudo. Vamos lá, hein, pessoal? É um, é dois, é três e... Agora, vocês vão lavar as manzinhas. E nós vamos untar. E nós vamos untar. Agora, vocês vão pegar um pouquinho da margarina. E nós vamos untar a forma. Por que que tem que untar? Senão, depois a gelatina não desgruda. Muito bem. Agora, a tia Jéssica vai despejar aqui. Vamos colocar a nossa batidinha. Agora, a tia Jéssica vai colocar na geladeira. Até amanhã, combinado? Depois, a gente vai na geladeira. Esperou todo o tempo. Passei a gelatina ficar firminha. Aí, nós vamos desenformar. Nós já fizemos uma. Vamos ver que ficou. Eu quero. Agora, a tia Jéssica falou que nós fizemos outra receita, não foi? E essa receita já está pronta. E sabe onde está? Aqui, ó. Na geladeira. A tia Jéssica vai pegar para nós. Tia Kelly, você me ajuda, tia Kelly? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Olha. Está vendo como ela ficou bem firminha? Vamos colocar aqui. Tantarã. Mira. Um, dois, três e... Mira. Que lindo. Esse é o nosso pudim de gelatina. E aí, gostaram? Espero que todo mundo goste. E façam em casa também, viu? Chamam a mamãe, papai, todo mundo. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau, tchau. E aí? Quem gostou do pudim de gelatina? Alguém já comeu o pudim de gelatina? Ah, que delícia. A tia Letícia amou o pudim de gelatina. Então, vamos lembrar uma coisinha muito importante. Quem for alérgico ao leite, pode usar, então, o leite condensado sem a lactose. E o creme de leite também. Ou, então, fazer só com a gelatina. Combinado? E lembrem também, pro preparo da gelatina, vocês precisam pedir ajuda para o adulto. Porque primeiro tem que ferver a água, ok? E é perigoso pra vocês fazerem isso. As outras coisas, vocês podem ajudar, combinado? E, ó, sempre lavar as mãozinhas antes de cozinhar, ok? Eu quero ver quem vai fazer essa receita. Tirar foto ou gravar vídeo. Postar nas redes sociais ou mandar pra tia Letícia. Combinado? Crianças, lá na página 243. Vamos lá. Vocês vão colocar a data e lá está dizendo assim. Escolha, com a ajuda da sua família, uma receita que possa ser compartilhada com a turma. Escreva o nome da receita que você escolheu e faça um desenho sobre ela. Então, vocês vão escrever o nome da receita. Podem escrever o que vai de ingrediente. Como que faz essa receita. Vocês podem pedir ajuda na hora da escrita. É uma escrita cópia, combinado? E depois vocês façam só um desenho. Sobre a receita que vocês escolheram. Combinado? Quero só ver essas receitas, hein? Um beijo. Por hoje é só. Até a próxima. Tchau!